Música Enfim, em 20 de janeiro de 1917, a Capela Nossa Senhora das Dores é elevada à paróquia Pelo primeiro bispo da Geossese de Crato, Dom Quintino Rodrigues de Oliveira e Silva Você quer saber um pouco mais sobre esse grande acontecimento? Então assista agora o último capítulo do programa especial do centenário da paróquia Nossa Senhora das Dores Parabéns pelo seu aniversário A paróquia da Mãe das Dores celebra o centenário Neste último capítulo, a gente vai tratar da criação da paróquia de Nossa Senhora das Dores Mas antes de falar sobre esta criação, a gente precisa relembrar o estado de tensão Quando da criação da Diocese do Crato É sabido que o padre Cícero, quando disse o viagem a Roma, preitiou uma Diocese para o Cariri No momento em que Dom Joaquim José Vieira deflaga a campanha para a criação da Diocese do Crato O padre Cícero recorre a algumas autoridades eclesiásticas Lembrando desse fator para que esta Diocese fosse instalada no Juazeiro Então começa logo com um conflito, quando Dom Manuel, o bispo adjutor de Dom Joaquim Vem a Crato e na abertura da campanha para a fundação da Diocese do Crato O padre Tagosa, depois conhecido como Mons. Tagosa No seu discurso faz uma ofensa muito grande a Juazeiro e seu povo Ele começa dizendo assim Povo nobre e altivo do Crato Peço permissão para falar do povo imundo de Juazeiro guiado pelo Satanás Então a criação da Diocese já foi calcada nestes conflitos com o Juazeiro Mas acontece a criação da Diocese do Crato E menos de um ano depois da posse de Dom Quintino Dom Quintino vem a Juazeiro na sua primeira visita pastoral E essa visita pastoral foi de grande... um grande momento para Juazeiro Primeiro, porque logo na chegada, Dom Quintino permite ao padre Cícero ser padrinho de uma criança aqui no Juazeiro O pessoal já ficou... todos os juazeirenses já ficaram... Oh meu Deus, que alegria o padre Cícero poder fazer esse ato litúrgico da igreja E durante todos os dias que passaram aqui no Juazeiro O Dom Quintino, hóspede do padre Cícero Houve uma série de alusões à reaproximação desse então afastamento de Juazeiro com a Diocese do Crato Padre Pedro Esmeraldo da Silva, que veio na comissão Conversou com os juazeirenses e criaram uma comissão para conversar com Dom Quintino no último dia A comissão agradeceu a presença do bispo na nossa terra, que já era cidade, Juazeiro já era cidade E, no final da conversa, o coronel Nery pediu ao bispo que criasse a paróquia de Nossa Senhora das Dois Pouco tempo depois, no mês de janeiro, no dia 20, segundo o livro de tombo da paróquia de Nossa Senhora da Penha A qual Juazeiro era subordinada, foi criada a paróquia de Nossa Senhora das Dois Uma coisa interessante que a gente deve lembrar também É que o padre Cícero, por ordem de Dom Joaquim, podia rezar missa fora do Juazeiro Normalmente ele rezava no sítio Paú, aqui pertinho no município do Crato Quando termina a visitação de Dom Quintino, ele libera o padre Cícero para rezar missa na capela de Juazeiro Que posteriormente transformou-se em igreja por conta da criação da diocese Esses fatos, eles são importantes para que a gente compreenda que no momento que é investido na função de bispo da diocese do Crato Dom Quintino começa esta aproximação com o padre Cícero Posteriormente, essa aproximação foi eliminada por conta de uma série de fatores De disse e me disse, entre Juazeiro e Trato, entre a diocese e a igreja de Nossa Senhora das Dois Que culminou quando em 1921 Dom Quintino proíbe definitivamente o padre Cícero de rezar missa no Juazeiro Ou de rezar missa em qualquer outro lugar O certo é que a criação da paróquia de Nossa Senhora das Dois Fez um fio entre o movimento de Juazeiro O movimento popular de Juazeiro E a igreja oficial representada pela diocese do Crato Esse fio, ele foi trabalhado durante muito tempo E hoje, ao comemorarmos 100 anos da criação da paróquia de Nossa Senhora das Dois Na cidade de Juazeiro Há uma aproximação muito real e construtiva Da igreja do Juazeiro com a diocese do Crato Isso é o caminho que se abre para a concretização Dessa história religiosa de Juazeiro de Nossa E de Padre Cícero e da Viata Mariana de Araújo A Cícero e da Viata Mariana de Araújo A Cícero e da Viata Mariana de Araújo A Cícero e da Viata Mariana de Araújo